Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Telepeças A maior variedade de peças Para Mercedes e Utilitários Toyotas De toda a região Max Min Club O máximo prazer, nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade, higiene E bom atendimento Olá, no oferecimento Da Karine Lessa Confecções Neguinhos Lanches e Restaurantes E Max Min Club Está começando mais uma edição do nosso Momento Esportivo Com as seguintes manchetes Atletas de Montes Claros Fazem treinamento Com ciclismo, atletismo E perdem 25 quilos Nós vamos receber hoje o Maurício E também o Júnior Maia Para falar o que fizeram Para conseguir perder 25 quilos Ateneu 2019 Realizou uma nova peneirada E estão preparando os garotos Para competições Taça BH, Brasileirinho E muito mais Estamos recebendo no nosso estúdio O Joradir Gama Filho, gestor E também o João Carlos, fisiologista Nós vamos bater um papo com ele E você vai ficar sabendo muito mais Sobre o Ateneu Essas e outras notícias Agora o nosso Momento Esportivo O Ateneu realizou na última quinta-feira Ou nesta quinta-feira, melhor dizendo Mais uma peneirada para garotos de 14 anos O Ateneu que está com um monte de novidades Preparando aí para a garotada O sonho está sempre virando realidade Taça BH, Brasileirinho Você vai ficar sabendo agora Tudo que o Ateneu está preparando Para 2019 Vamos bater um papo agora E receber meu amigo Joradir Professor de Educação Física Joradir Gama Filho Gestor do Ateneu Joradir, seja bem-vindo Boa tarde, Rubão Boa tarde a todos aí da VimTV É um prazer estar aqui com vocês João, seja bem-vindo mais uma vez Ao Momento Esportivo Muito obrigado Boa tarde a todos Vou começar com o Joradir Escolinha Peneirada Mais uma peneirada Montes Claros É um lugar de craques Semana passada a gente fez aqui Um bate-papo com um garoto Que foi para o São Caetano E vários outros garotos Que estão no Cruzeiro também O Victor e também o Matheus Dessa peneirada O que o Ateneu pretende? E o que o Ateneu está preparando para 2019? É, na verdade Depois da inauguração No mês de dezembro Nós não podíamos deixar parar as coisas Então agora Vamos participar da Brasileirinha em Sub-14 Uma etapa estadual Onde a gente vai fazer Fizemos hoje uma peneirada Para que a gente pudesse compor essa equipe A gente já tinha feito uma peneirada em dezembro E nessa categoria Sub-14 Nós estávamos com poucos atletas E hoje nós realizamos aí a nossa peneirada Para compor a equipe O intuito é participar dessa Copa Estadual Estadual Nesse primeiro semestre E depois vamos ter a fase internacional A partir de outubro desse ano também João, do que vocês viram na peneirada Hoje, o que o Ateneu está preparando Em termos de fisiologia O que você vai disputar em 2019? Nós temos então diversos campeonatos Como já foi mencionado E nós temos então esse campeonato bem próximo Então não há muita coisa que a gente possa fazer Então nós avaliamos o que os garotos apresentaram Durante o jogo Em termos de velocidade Em termos de agilidade Em termos de mudança de direção Em termos de resistência aeróbica E resistência anaeróbica Então, para esse campeonato Eles foram então selecionados E posteriormente então Nós vamos conseguir fazer um trabalho Para que eles possam atingir Em todos esses campeonatos A melhor condição possível Quantidade de garotos selecionados? É, a gente mais ou menos selecionou 20 atletas E desses 20 atletas Devem participar aí Do Brasileirinho Porque ela pode ter 4 atletas Da idade de 2004 E o Brasileirinho é que idade? É sub-14 São meninos nascidos em 2005 ou 2006 Poderam participar 4 atletas 2004 Então, nós já tínhamos alguns atletas Nós vamos aí estar complementando Em torno de 25, 26 atletas Que vão participar dessa competição Esse Brasileirinho é uma parceria É Fulnorte, Ateneu? É, Fulnorte, Ateneu Unimontes Cassimiro Cassimiro e Maria da Cruz E vai ser aqui em Montes Claros Vai ser aqui em Montes Claros A gente, segunda-feira agora A noite o Júnior vai fazer Uma arbitral, né? Tipo um... Congresso técnico É um congresso técnico Onde a gente vai fazer uma Uma avaliação de como vamos montar as chaves Quantos jogos vão ser De que forma vai ser a disputa E a realização dos jogos Também vai ser no Ateneu Vai ser lá na Unimontes Vai ser na Fulnorte E vai ser no Cassimiro Vai ser uma coisa que vai movimentar Bastante a cidade É uma etapa regional É uma... O campeonato ele acontece em todo o estado Na primeira fase São várias sedes Classificando dois em cada sede Que vão descer depois para Belo Horizonte E fazer a fase final Juntamente com Atlético, Cruzeiro, América e Vila Nova Que agregam essa fase final É um brasileirinho mesmo É um brasileirinho mesmo E depois tem a fase internacional Que vai ser em outubro Nós também já vamos ser sede aqui Já está acertado Que nós vamos trazer essa fase internacional Para cá Juntamente com a... Além dessa... Do brasileirinho É... O comentário Você pretende trazer uma fase Da taça BH também? É... Essa fase da taça BH A gente está pleiteando já Lá na federação É... Esse é o grande sonho nosso É uma taça já consolidada No estádio Minas Gerais Que envolve Inúmeros atletas Grandes equipes E os maiores clubes do Brasil E os maiores clubes do Brasil Acho que... É isso Acho que a gente precisa Movimentar o futebol De Montes Claros Voltar aos bons tempos Né? O Rubão Então vamos ver Se a gente consegue Trazer pra cá Essa etapa Ô João O... O Ateneu Além de sub-14 Eu fui lá Vocês vão ver Agora Vamos conferir agora Então Tem um garoto falando Ibirubiru Fala Fala Ibirubiru O que você está achando De tudo isso Que o Ateneu Está preparando Para 2019 Peneirada sub-14 Aqui no Ateneu Aqui vão sair Alguns garotos Que vão participar Provavelmente Do Brasileirinho Será realizada Aqui em Montes Claros Parceria com a FUNORTE Eu estou observando Trata de basquete E aí Continua jogando basquete também? Vou Boa sorte Vamos lá E agora aqui Fazendo teste No Ateneu No futebol Já dá pra despontar Alguns talentos aí O que a gente está gostando Bastante Que é o Gabriel Qual que é a sua expectativa? Tá boa Você tem quantos anos? Doze Doze Pretende jogar Profissional E aí Você passando aqui Na peneira Sabia que Ateneu Vai disputar Um brasileirinho Você foi bem elogiado Pelo grande Qual a posição que você joga? Tacante Tacante Boa sorte então Vamos bater o papo Com o meio Marcos Rian Mais conhecido como Birubira Treinando Gramado sintético Pra preservar O gramado natural O Teneu está falando De disputar Terceira divisão Você aqui é sub-20 O que você acha de tudo isso? Nós estamos treinando Forte Temos uma expectativa De entrarmos No campeonato mineiro Só está ganhando Seqüência Ganhando ritmo No caso Principalmente Estou treinando Com os caras Nível superior A gente Tá ligado? Mas no ano 2020 A gente vai entrar Com tudo mesmo Só fecar os caras Peito a peito Preparado é isso? O foco É esse O foco é esse Ateneu No caso É disputar O 2019 Campeonato mineiro Fazer uma boa sequência Ganhar ritmo Entrosamento Ganhar experiência Pra chegar a 2020 E a gente arrebentar Com os caras Pelos garotos Tomando água Pescando Para voltar A atividade Os profissionais Estão trabalhando Já deu pra selecionar Alguns aí? Sim, a gente está Selecionando aqui Agora vai fazer o primeiro teste Fazer o segundo Agora E aí Marcelinho? São bons talentos aí Bons garotos A gente está observando aqui Já preparamos alguns Um competir para continuar o treinamento A competição Tudo pronto Se ainda vamos continuar Observando isso A gente vai sair os novos talentos E estamos juntos O garoto falando Que ele pretende jogar Que ele quer jogar Mesmo Mesmo não tendo idade Eles querem jogar o mineiro Sub-23 Isso Isso Vocês pretendem disputar mesmo o mineiro Sub-23 Que é o profissional Que é a terceira divisão? É Na verdade É outro desejo nosso Que ainda há uma Uma questão de federação A gente está discutindo com a federação A federação tem um desejo também Que o Ateneu retorne E a gente Muito pé no chão A gente precisa fazer uma coisa diferente Porque Esse modelo As pessoas fazem futebol muito rápido Querendo 60 dias E contratam tantos dias Eu participei Eu tenho 40 anos de futebol Esse modelo Eu acho que não é o modelo ideal E a gente Vai fazer um modelo enraizado Que a gente fala Ou seja Os atletas do Ateneu Participarem Do profissional Então Mesmo a gente participar No segundo semestre Da segunda divisão Os atletas com certeza Vão ser sub-20 Sub-20 Nem sub-23 São sub-20 Os meninos que nós selecionamos Não vai precisar contratar? Não Os meninos que nós selecionamos Na peneirada de dezembro A gente tomou esse cuidado De eles até o ano que vem Eles ainda serem sub-20 Então não tem menino de 20 anos Esse ano Tem de 19 Para que ano que vem Eles também continuem Na categoria sub-20 Tem um garoto que Naquela peneirada Que vocês também fizeram Lá do Montes Claros Sub-23 Tem um garoto que despontou muito Não sei o nome dele A gente estava até conversando em off É o Washington O Washington Ele continua no Ateneu Ele vai disputar o sub-23 Alguma coisa assim ou não? O Washington É um garoto que a gente entende Que é um talento muito grande Ele ainda é sub-17 Mas a gente entende Que é um atleta Que vem se destacando muito E a gente está tendo Bons olhos sobre ele E vamos desenvolver um processo Extremamente individual com ele Para que ele possa Se desenvolver rapidamente Eu acredito que esse atleta Em pouco tempo A gente vai conseguir Bons resultados com ele João, fisiologicamente Sobre os atletas do Ateneu Qual que é a análise que você faz Essa garotada que está aí Hoje Do sub- Daqui a pouco tem um garotado mais novo Que vocês estão lançando Vocês vão falar daqui a pouco Os que vocês trabalham Sub-17 E sub-15 Essa questão fisiológica É bastante particular Alguns garotos aos 17 anos Ainda não estão maturados E outros aos 15, 14 anos Já estão maturados Então é o cuidado Que a gente precisa ter Com cada um deles Dependendo dessa questão Da maturação O jovem Ele tem condição De alcançar muito mais Muito mais rapidamente Então é essa questão Que a gente precisa observar Dentro do nosso elenco Tem um lado que preocupa muito Que é a questão De alimentação, nutricionista Vocês já estão com alguma parceria Tinha parceria com a clínica dentária E nutricionista, médico O Teneu já está visando isso também? É, ontem nós tivemos uma reunião na FASA Com o vice-diretor Lácio É um contemporâneo meu Inclusive lá da UFMG E a gente está tentando Eu acredito eu Que vamos ter essa parceria com a FASA Onde nós vamos ter lá estagiários De todas as Desde enfermeiros Fisioterapeutas Da farmácia É porque os meninos do Fulnorte Têm isso Estou perguntando É, exatamente A gente precisa ter Eles têm isso Dentista, médico Lá no Fulnorte Eles fazem A gente inclusive está Hoje a gente fornece um lanche Diariamente para os atletas Os nossos atletas não pagam Os nossos atletas são atletas gratuitos É um trabalho extremamente social Onde a gente Nós vamos estar com 120 meninos Totalmente gratuito É, e eles Agora nós estamos trocando Tentando trocar o lanche Que é um pão com presunto Um pão com salame E um chupo Para um sopão Nós estamos tentando fazer Um convênio com esses sacolões Para que a gente possa ter Uma coisa mais rica Mais nutritiva para isso Vocês também vão receber crianças Há menos de oito anos Nove anos Eu vi um papo É verdade É, agora a nossa grande alegria É que nós estamos também Com a nossa escola de futebol Com dois profissionais De altíssima competência Que também são os técnicos Do infantil juvenil Que é o professor Marcelo O Marcelinho E o Ney E o professor Ney São pessoas fantásticas De altíssima competência Que juntamente com Gera Sargento Fazem parte lá Do nosso quadro de profissionais E nós estamos lançando A escola de futebol Eu não gosto muito do termo Escolinha Parece que tem pejorativa É, eu gosto da escola de futebol Mesmo A escola que nós vamos Meninos de cinco Até Até Catorze Meninas também Meninas também Isso é A gente quer também Em pouco tempo Ter as equipes femininas Já está aberta a inscrição É, as escolas já estão Já estamos funcionando Segunda e quarta É de sete às dez da manhã E terça e quinta De cinco às oito da noite Então é essa E já temos lá Um torno de vinte, trinta meninos Já estamos movimentando tudo mesmo Além do complexo esportivo É, é isso que eu ia falar Foi na hora Vocês estão vendo imagens aí Olha lá O complexo esportivo Já está fazendo É o fonte de receita agora É, na verdade Desde que a primeira vez Que a gente veio ver Que eu falei com você Que o grande pleito Da nossa gestão Era não depender De doações Essas coisas Que eu acho que não funciona Sim Eu acho que o Ateneu Tem que ser uma Uma instituição Que viabiliza As suas coisas E o sócio-torcedor É, o sócio-torcedor Vamos lançar agora Ele já está Funcionando Na captação Quais os benefícios Que você pode contar rapidinho Nós temos um minuto Para a gente finalizar Ok Na verdade Nós temos uma plataforma Hoje nós estamos Atingindo quase cem Lojas Padarias Com desconto Com descontos reais Para o nosso sócio-torcedor E o sócio Nós temos modalidade Bronze, prata, ouro E diamante 15, 25, 50 e 100 reais E esses sócios Eles têm desconto Nem todas essas lojas Inclusive shows Shows Quando chegar no Ateneu Vai ter descontos reais Tá certo Inclusive a camisa também A camisa é feita lá Na Karine Lessa Exatamente É um parceirão A Karine é uma parceira Grande nossa Tá certo Inclusive completando 10 anos Um momento esportivo Nós vamos fazer uma grande festa Que Karine já está conosco Preparando Também 10 anos conosco O Neguinho Os Lanches E também o Maximil Jurandir Acabou o nosso bloco João João Boa sorte para vocês O espaço continua Leva um abraço Presidente Cássio Boa sorte para você Muito obrigado Meu amigo Jurandir Sucesso Rubão Eu que agradeço Um abraço a todos E muito obrigado Por esse apoio Que você sempre tem dado Para nós Tá bom Nós vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Para continuar o programa É rapidinho Tchau 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 Tchau